Uma plataforma virtual criada em Ribeirão Preto está fazendo muito sucesso. Ela ajuda a encontrar profissionais para os mais diversos trabalhos do nosso dia a dia. Esse é o assunto da nossa sala de visita. E é com a ajuda da tecnologia que a gente vai falar do Caracrachá. Kaique Mussim é um dos sócios da empresa. Kaique, muito obrigado por essa conversa virtual aqui com a gente no Visita na Record. Rafa, eu que agradeço o convite para a gente poder falar um pouquinho da nossa empresa e compartilhar com o pessoal essa ideia aí. Kaique, me diga uma coisa, como é que surgiu a ideia de criar esse serviço? Rafa, a ideia surgiu de maneira bem sincera de uma necessidade que nós fundadores passamos numa determinada vez que a gente precisava contratar um prestador com uma certa urgência e não tínhamos ninguém para recomendar ninguém, não tínhamos nenhuma forma de encontrar. Passamos ali uma certa dificuldade e tudo mais, mas passando essa situação, a gente se reuniu e pensou. Tivemos uma ideia, falou, vamos criar uma plataforma que possa ajudar as pessoas aí a encontrar um profissional e tanto o profissional a divulgar o seu serviço para a gente ajudar aí nessa conexão e nessa interação entre essa contratação de serviço. É engraçado, né? São nesses momentos da dificuldade que a gente acaba tendo as melhores ideias, né? E que bom que isso acontece. Agora, como é que é esse sistema, né? O profissional, ele acessa ali o site de vocês, acessa o aplicativo, né? E ele faz o cadastro para oferecer o serviço dele? É isso aí. O profissional, ele acessa tanto o nosso aplicativo, né? Que é o caracarachá.com, que está disponível em ambas as lojas, tanto para iPhone como para iOS, ou pelo site, né? Que é caracarachá.com. E acessando essas duas maneiras, ele vai ter um botãozinho ali, bem destacado, que chama Criar Crachá. Ele clica nesse botão e vai seguindo etapa por etapa, colocando nome, telefone, um mini currículo, fotos de serviço, até chegar ali no momento aonde ele anuncia o seu serviço. E aí, a partir daí, ele consegue e vai estar disponível aí para o pessoal e para as pessoas que procuram o serviço dele poderem contratar ele diretamente. Para quem vai contratar, isso é bom, né? Seguro, já vê ali a foto do profissional, já sabe um pouco do trabalho, que ele realiza, né? Ou os outros trabalhos que ele também já realizou. E aí, para fazer esse cadastro, ele vai lá, faz então, ele paga alguma coisa, tem um período que é grátis? Olha, Rafa, para essa primeira fase aqui, a gente está criando um pacote grátis, né? Que é 30 dias de teste. E depois desse período aí, sendo passado, o prestador de serviço, ele vai ter que pagar um plano mensal, anual ou semestral. Mas o mensal é coisa de R$ 27,90 aí. É um plano recorrente. Agora, por exemplo, eu vou lá procurar um profissional. Agora, eu não vou oferecer o serviço, eu vou atrás aí de um profissional. Como é que eu faço a busca lá, né? Eu coloco o profissional que eu preciso, meu endereço, CEP, aí ele localiza? Ô, Rafa, é muito simples, é muito rápido. Até porque, nesses momentos, a gente quer facilidade e praticidade, né? Você, acessando o site ou baixando o app, a primeira página já vai ser dois campos que você precisa preencher. A profissão que você quer, né? E o CEP que você precisa que esse prestador execute o trabalho. E com essas duas informações, a gente vai fazer a busca no nosso banco de dados e vai disponibilizar para você todos os profissionais disponíveis ali para estar te atendendo. Ô, Kaique, esse contato, né? Ele é direto entre o prestador de serviço e quem quer contratar. Não tem nenhum tipo de intermediação. Não, Rafa, a gente fez isso pensando exatamente na interação e na velocidade. A gente acha que, deixando o telefone ali, você já consegue ligar, já consegue mandar o WhatsApp de maneira muito rápida. Tanto que um botão que a gente tem no próprio cachá, né? Na hora que você está procurando o prestador, já te leva direto para uma conversa no WhatsApp. Isso tudo para agilizar o processo, né? Para não precisar levar para uma mediação, levar dois dias de cotação. Enfim, não. É uma coisa bem dinâmica. Agora, eu vou citar aqui alguns exemplos de profissões que estão disponíveis, ou melhor, profissionais que estão disponíveis lá no Caracrachá. Lá você pode encontrar eletricista, pintor, encanador, marido de aluguel, marcineiro, pedreiro, que são exatamente profissionais que a gente precisa no dia a dia. Às vezes fica em dúvida, né? Onde a gente vai encontrar. E tem outros até que não são tão comuns, né? Tem aqui, adestrador de cães, tem higienizador de estofados, tem assentador de porta de madeira. É muita... tem muito profissional ali. São mais de 70, então, profissões que já estão cadastradas. É isso mesmo, Rafa. Hoje a gente tem aproximadamente 70 já cadastradas, né? E em torno de 500 crachás ativos, né? Que são profissionais que já têm os seus crachás, que já estão disponíveis aí para você consultar e poder contratar o serviço dele. A gente... o nosso foco aí é exatamente esses tipos de serviços residenciais, esses serviços que a gente precisa no nosso cotidiano, né? Que dificilmente a gente pode encontrar também de uma maneira muito fácil. Entre esses que você falou, a gente também tem o passeador de cães, tem detetização, enfim. São várias, várias categorias. Que legal. Imagino que isso, para quem está precisando, para quem busca um profissional, facilita bastante. E essa é exatamente a intenção, né? Trazer um pouco aí de mais comodidade quando a gente está precisando fazer alguma coisa em casa. seja uma reforma maior ou, às vezes, um serviço do dia a dia, já saber direto onde pode recorrer e encontrar o profissional certo. Exatamente, Rafa. Exatamente. A intenção é essa. É resolver um problema, né? Resolver uma situação que a gente não sabe onde encontrar um profissional, não sabe como consultar. A gente está aí para isso, né? Ajudar as pessoas a encontrar. E também, né, Rafa, de maneira para deixar mais seguro ainda uma decisão de qual profissional escolher, você pode avaliar e também consultar as avaliações do prestador. Então, isso tudo aí para gerar mais confiabilidade e melhorar a experiência aí na plataforma. Muito legal, né? A avaliação é o boca a boca virtual. Ô, Kaique, a gente tem aqui o endereço, né? O site, que é o caracrachá.com. Para quem quiser também baixar o aplicativo, ele está disponível para celulares Android e iOS. Então, aí o pessoal que estiver precisando ou quem quiser oferecer o serviço, pode ir lá fazer o cadastro ou procurar o profissional. Exatamente. Já está disponível nas lojas aí. É só baixar e você já vai conseguir, de maneira muito simples, na primeira página, já conseguir interagir com toda a plataforma. Muito bom. Kaique, eu agradeço bastante esse bate-papo com a gente aqui no Visita na Record. Mais sucesso para o caracrachá. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Kaique. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigado.